A internet é feita de coisas proibidas. Só que eu sou muito militante. Muito. Quanto mais vulnerável a gente está nas redes, mais likes isso gera. O mercado que eu estudei 10, 15 anos pra estar não me habilita, eu vou me habilitar, porque eu sou cineasta, sim. Hoje em dia eu não gosto nem de me considerar militante. A gente esvaziou esses termos. Jamais que eu me consideraria um ativista. Oi, meu nome é Gabriel Comicholi. Eu acabei de descobrir que eu tenho HIV. Eu afundei num tsunami chamado Notificações. Sua esquerdopata, você defende a democracia. Eu acho que a militância, por exemplo, é esse movimento de você lutar pelo que você acredita. Toda mulher já sofreu um abuso, toda mulher já foi obrigada a fazer uma coisa que não quis. Então, do lugar que eu posso falar é esse. Você já deve ter ouvido um ditado que fala que os olhos são a janela da alma. Algumas pessoas já acreditam hoje em dia que as telas, as nossas telas, são a janela da nossa alma. Que elas revelam muito sobre o que nós somos. Então, eu queria saber o que as suas telas revelam sobre você. E aí O que é isso?